Fala meus pomposos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Nós trouxemos um vídeo aqui já faz alguns meses, foi lá na época do Resident Evil Village, sob o Dark Souls do Pinóquio, um jogo focado, inspirado em Dark Souls, Bloodborne e até um tiquinho de Sekiro, só que no universo onde você jogava com o Pinóquio, criado ali pelo Gepeta e tal, numa cidade destruída e totalmente ferrada ali da Era Vitoriana, por exemplo, só que a gente já tinha um trailerzinho, que é esse teaserzinho que tá aí no fundo, porém agora tivemos alguns minutinhos de gameplay revelado, que me hypou muito, sinceramente. Eu fiquei hypado. O estúdio é um estúdio coreano e esse estúdio já fez um MMO que não era muito bom, mas a gameplay do MMO, a movimentação dos personagens do MMO era boa, o que poderia gerar bons frutos aqui. E de fato parece que está gerando. O estúdio conta com uma equipe de 60 pessoas, o que é um time considerável, já vi gente fazer jogos incríveis com menos, então dá pra gente esperar um bom jogo, principalmente agora que a gente viu essa gameplay. Enfim, eu vou deixar rolando a gameplay pra vocês do jogo aí, pra vocês verem esse dois minutinhos, e depois a gente comenta alguns detalhes muito interessantes que nos contam sobre esse jogo. Então solta a gameplay aí, muchacho. E aí Vamos lá. 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 enfim, essa aqui é a gameplay alguns detalhes que a gente pode observar o que a gente pode ver é que sim, o jogo parece querer mostrar que vai possuir uma boa variedade de armas tanto o personagem quanto os inimigos também possuem armas deles que poderia dropar, se dropar é da hora também a gente consegue ver uma variedade de inimigos, de inimigos pequenos normais, a inimigos maiores, com armas diferentes gigantes, o que dá uma boa variedade possivelmente na gameplay cenários destruídos e bonitos também pra caramba chefes e por aí vai o jogo parece estar muito interessante essa gameplay me hypou e espero ter realmente isso aqui que a gente está tendo de vislumbre espero realmente que isso que a gente está vendo de gameplay realmente seja algo que eu estou esperando, que é uma gameplay fluida, com uma boa variedade de armas, builds possivelmente exploração variedade de inimigos e por aí vai tem bastante ali a fórmula pra dar certo vamos torcer para que sim lembrando que o jogo ainda não tem data de lançamento para ser lançado beleza? mas qualquer coisa trazemos mais informações eu fico por aqui um beijo pro jogo de abraço um beijo no popô é nóis e fui!